É galera, felizmente ou infelizmente a gente vai sair aqui do hotel. A gente tá falando que infelizmente porque a gente já tá doido pra voltar pra Cominha já e viajar a nossa viagem normal. Porque é isso que não é normal pra nós, né? Não, não. Lá a gente tem menos espaço, mas a gente tem mais liberdade. Essa é a verdade. Então a gente vai sair aqui do hotel agora, vamos fazer o check-out aqui. Vamos lá pra oficina. Segundo o rapaz, só faltam alguns ajustes pra fazer na Kombosa. Mas se Deus quiser, hoje ainda... Pega ela. Sai com ela, se Deus quiser. Agora não vou mentir, a gente vai sentir falta do banhozinho quente. Qualquer hora você poder tomar um banho quente é muito bom. É muito bom. É muito bom. E pessoal, graças a Deus a nossa Kombinha ficou pronta. Graças a Deus. Graças a Deus. Acabamos de sair aqui da oficina. Já estamos estreando ela aqui, né? É, fizemos uns testes nela mais cedo. Aparentemente tá ok. A gente não vai sair daqui de Curitiba, tá pessoal? A gente vai ficar aqui um bom tempo. Até pra testa. Pessoal, tô vindo do futuro explicar pra vocês detalhado. Nossa memória do celular acabou. Então não deu pra gente dar continuidade. O que que acontece? É, a gente vai ficar mais dias aqui em Curitiba. Não sabemos ainda quantos dias. Se vai ser 15, se vai ser 30. Até nós vamos ficar um período bom. Até pra gente poder exercer a garantia da mão de obra que foi feita. Nós tivemos que retificar a parte de cima do cabeçote da Kombi. Tivemos que trocar o catalisador de escapamento. E tivemos que trocar também o sensor de combustível da Kombi. Então isso tudo, mais a mão de obra do que foi feito. A gente vai ficar mais seguro se a gente fizer mais testes na Kombi. Então vamos aqui, vamos andar com ela ao redor da cidade, na cidade. E na hora que a gente se sentir seguro, a gente continua a viagem. E a gente também quer conhecer bastante Curitiba, né? Então talvez ficar uma semana só é muito pouco. Ou 10 dias é muito pouco, né? Então vamos ficar o período que a gente achar necessário. Pra conhecer e pra fazer o teste da Kombi. Mas fiquem com a continuação do vídeo. Galera, a gente chegou aqui no estacionamento do Madaloso. Estamos assim... Impactados. De bobeira, viu? De bobeira com a estrutura desse lugar. Vamos mostrar a frente lá. Porque a gente não conseguiu mostrar. Porque a memória aqui não estava cheia. A gente não conseguiu mostrar. Mas a gente vai mostrar. Mas antes, vamos organizar a Kombi aqui. Mas a gente está de bobeira com a estrutura aqui, tá? Caraca! Isso aqui é um ponto de apoio. Que agora eu entendo. Eu assustei na hora que eu cheguei aqui. Que eu olhei pro lugar que a gente estava entrando. Eu falei, não, meu amigo. Vai ter que pagar alguma coisa aqui. Não tem base. Pais, não tem lógica, não. Não. Não tem lógica, não. Vocês vão entender a hora que eu mostrar. O lugar é igual um império, assim. Aí eu fui chegando com a Kombi. Entrando lá pra dentro. Falei, não, gente. Tá errado esse negócio de GPS. Não tem lógica o negócio desse, não. Mas aí é aqui mesmo o estacionamento. Mas é um estacionamento meio que fechado, né? É privado. Isso. E tem todo o apoio que a gente precisa. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Mas agora a gente vai dar uma limpada aqui na Kombi. Porque tá imunda. Vou mostrar a situação que tá pra vocês. Olha. Olha aqui como tá, olha. Vamos ter que esfregar isso aqui tudo. Tirar essas sujeiras. Olha o monte de bagagem que a gente ainda tem que guardar. Que a gente estava no hotel. Olha aqui dentro, olha. Tudo zoneado. A gente limpou tudo aquele dia no camping, né? Tudo. Tava tudo limpinho. Isso aqui tava limpo. É. Eu limpei os armários. Sujou tudo de novo. É, mas não tem jeito. A manutenção no carro é a si mesmo. Não tem como ficar limpo, não. Se a gente não conseguir limpar, a gente vai ter que trocar esses opos que uma parte aqui saiu. É. Isso aqui ajuda muito a não esquentar a nossa cama. É. Isso que a gente colocou. É, mas é assim mesmo. É assim mesmo. A gente já sabia que sujar toda... Até quando eu mexo sujo, então não tem jeito. Não tem jeito. Então vamos começar essa limpeza aí pra gente descansar um pouco. Isso. Pessoal, a gente acabou de organizar as coisas lá na Kombi agora. A gente queria muito ficar deitado. Meu nariz até irritou. Por causa de tanta poeira, né, Tati? Tava. Só que a gente não tem nada pra comer aqui na Kombi. Então a gente vai dar um pulinho aqui no supermercado próximo pra gente poder comprar alguma coisa. Pra gente poder comprar alguma coisa pra gente comer. Uma carne, um arroz, um feijão, um açúcar, um pote de café. Porque tá faltando todas essas coisas. É a compra normal, né? Você não fala item aí. Tudo. Mas a gente vai dar um pulinho lá e só vamos lá comprar e voltar e descansar um pouquinho. Porque eu peguei a alergia da poeira que tá lá e eu tô um bagaço agora. O que aconteceu? A gente precisou de usar o extintor. É, é. Na hora que usou o extintor, nossa. É, aconteceu um mini incêndio na hora que tava mexendo na Kombi. Mas isso aí fica a parte, né? É, é. Foi só pra protestar se o coração tava bom. Então, como aconteceu isso, então a gente espirrou um pouquinho lá dentro e sujou aquele pó fininho tudo. É, então ficou muita poeira. E meu nariz irritou muito. Também tá falando meio fanho, né? Mas vamos dar um pulinho lá no supermercado. E aí, pessoal, esse aqui é o estacionamento que a gente tá. A Kombi tá lá embaixo, olha. Tem outras Kombi ali. Também tem mais motorhomes pra cá. E esse estacionamento é bem amplo. E realmente lá, pessoal, é um ponto de apoio mesmo pra motorhome. Inclusive, tem até uma plaquinha ali com as regras do estacionamento pro motorhome, né? É, tá tudo demarcado. Foi feito pinçando porque tem apoio de energia, descarte e água também. Tudo pronto, só chegar e usar, né? Isso. Muito bom o estacionamento. Agora a gente vai mostrar um pouquinho da entrada aqui que a gente ficou meio de bobeira, né? Maravilhosa. Esse restaurante aqui é muito famoso e muito antigo. É de uma das famílias tradicionais de imigrantes da Itália. Então é muito famoso aqui. E eles abraçaram, né? É. Os motorhomes, né? E a gente adorou. Isso. Pessoal, dá uma olhadinha na entrada do restaurante. Eu acho que também é hotel, né? Não, é só restaurante. Só restaurante? Só restaurante. Olha pra você ver. Tudo cheio de flores. Olha essa entrada, pessoal. A gente passa ali e vai lá pros fundos, né? Pro estacionamento que a gente tá parado. Mas olha isso aqui. Muito bem cuidado. Lindo aqui. Lindo, 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 lindo. Tem ali um restaurante. Tem o McDonald's ali de casquinha. Aqui também tem umas feiras de artesanato. Tem mais restaurantes assim na frente. Então estamos muito bem localizados. Eu acho que aqui é um dos bairros nobres. É, Santa Felicidade. Um deles, né? Que tem outros, mas aqui é bem bonito. Não. É lindo. Olha. Eu vi. Na hora que a gente começou a entrar, que a gente chegou com a Kombi até aqui, eu falei, não. Tem que pagar pra entrar aqui. Eu vou dar a minha volta e voltar pra trás. Mas olha. Muito bonito. E a história do lugar também é muito bacana. É. Depois, se vocês tiverem curiosidade também, entrem e procurem saber. Família Madaloso. Família Madaloso. Muito bacana. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Dormimos aqui no estacionamento do Madaloso. Mas essa noite fez um frio danado, hein, Tati? Eu acho que foi o maior frio que eu já peguei. Até hoje. Nossa, tava bem frio. Tava fazendo oito? Nove. Nove graus. Nove graus. A previsão é pra que esfrie mais, né, daqui pra frente. Tá marcando sete pra depois de amanhã, se não me engano. Sete graus. E aí vai cair um pouco mais até. A gente até combinou aqui que a gente vai acordar, tomar um café. E a gente vai no mercado pra ver se a gente compra mais cobertor. Roupa de frio. Porque a gente não tá preparado pra esse frio, não. Na verdade, a gente precisa comprar coberta, né? Que é a única coberta. A coberta que a gente tem. É isso aqui, ó. Esse caco velho aqui. Cadê a minha? A minha é esse forro de cama aqui, ó. Então a gente não tem coberta. Não temos. Realmente a gente não quis trazer porque a gente deixou pra comprar aqui na região, né? Porque senão a gente ia trazer volume à toa, né? É, e a gente sabia que a gente não ia usar coberta mesmo em São Paulo, Rio de Janeiro. Então a gente deixou, de fato, pra comprar coberta aqui no Paraná. E não tem escapatório. Parece que vai fazer também hoje 8 graus. Então eu vi numa loja só passando que existe uma meia térmica. Eu acho que eu vou comprar ela também. Porque eu coloquei duas meias. Estou com duas calças aqui, ó. Duas meias. Duas calças. Estou de duas blusas. E mesmo assim não foi o suficiente. Então a gente precisa reforçar. Na verdade não é que esfriou bem. A gente que está sem coberta, né? É, a gente nunca tinha pegado a temperatura assim, né? A 9 graus. O máximo que a gente pegou foi o quê? 14? Não, foi uns 12. 12. As mínimas, né? É, a mínima. Então a gente não está preparada ainda. Mas vamos tomar um café aqui. E aí a gente sai pra procurar uma cobertinha pra gente não passar frio hoje à noite de novo, né? Se inscreva no canal. Já está aqui andando pelas ruas de Curitiba procurando uma manta, né? Uma manta, cobertor. Já fomos nessa loja aqui, ó. Malu, Ju, né? Da Ju. Da Ju. Achamos que com os preços até bom. Mas a gente vai continuar andando porque as lojas hoje ficam abertas até às 10. Até às 10 da noite. Então vai dar tempo da gente rodar pela rua fora aqui e procurar preços, né? E qualidade também. Achei tendência, hein? Vamos botar na Kombi, ó. Mas ele foi muito inteligente. Ele trabalha com tapetes personalizados e gramas sintéticos. É, já segue o pessoal aí, ó. Então já foi o marco. Legal. Olha, bonito por dentro, olha. Bonito é o mesmo. Bonito. Bonito. Bacana. E pessoal, como o centro fecha um pouquinho tarde hoje, a gente resolveu passar aqui no Parque Barigui, que é muito bonito também. Nossa, muito bonito. Aqui em Curitiba são vários parques. Não tem só esse. Tem outros também que a gente vai conhecer. E esse é o Barigui. É muito grande. Tem lagoa, tem opção de caminhada, corrida. Esse, inclusive, tem até um atrativo, que é o parque de diversão, né? Pra criança. Então nós gostamos muito daqui, né? É, vamos dar uma rodada por aqui pra gente conhecer e vou mostrar um pouquinho pra vocês também. Inclusive tem até uma mini barragem aqui, olha. De água. Olha. E aí, é isso. A sandália dela começou a desfazer. Olha, olha, olha. Tem pouco que eu não uso, ficou só aguardado. Aconteceu? Ai, Deus. Aconteceu no tecido. E aonde? Ainda no meio do parque, ainda. Nossa, ainda pior do que eu tô imaginando, olha aqui. A sandália dela é tão bonitinha. E tá longe, tá? Gente... Vou comprar o chinelo pra você. Eu tenho que comprar mesmo. E aí, pessoal, hoje nós não vamos passar frio. Espero que não, né? Compramos aqui. Viemos de uma loja chamada da Ju, né? Parece que ela é bem forte aqui em artigo de roupa de cama, né? Artigo de casa. Tem de tudo, né? Nós compramos duas mantas, olha, dessas. Cada uma saiu por 39, né? 39. Isso. É isso. Bom que elas são bem quentinhas. Espero que hoje a gente não passe frio, né? Porque todo mundo que a gente conversa aqui tá falando que tá chegando frio. É, diz que o frio nem chegou aqui ainda. O frio chegaria semana que vem. 7 graus, hoje nós pegamos aí mais ou menos uma de 9. Já fez muito frio, né? Hoje vai esfriar mais. E outra coisa, a gente tem que comprar dois, um sem parar do outro. Porque a Tatiana, né Tatiana? Não sabe usar a Tredon. Nem coxa. A gente dorme junto, aí ela tampa nós dois. Chega na metade da noite, eu vou todo destampado. Ela puxa e se enrola toda assim no cobertor, né? Deu ruim. Agora deu ruim. Faliu. Acaba de arrancar ela. Vai. É pior, não? Vai, tira. Chega ele. Ei, gente. É perrengue atrás de perrengue. Não basta como. O bom que tem um shopping aqui próximo. Aí vai dar pra gente comprar um prêmio no chinelo. Chegamos na Kombi novamente. E nós compramos esses dois cobertores. A gente comprou até um tamanho maior, que é Queen. E ó, bem grosso. Esse aqui não solta pelo. Pode lavar na máquina se precisar. E eu acho que agora a gente não passa frio não. Já tirei também a minha blusa de frio pra fora, que agora eu vou usar essa aqui. Se Deus quiser agora, nós vamos dormir quentinho essa noite. Tá doido? Agora, a gente viu, eu vi que tem uma loja aqui em cima e eu vou comprar uma meia. Que eu vi que é uma meia térmica. Vamos ver se eu acho essa meia lá. Pessoal, achei a meia. Já até coloquei ela no pé aqui, olha. E realmente aprovada, tá? Por fora ela tem tipo um... É como se fosse uma microfibra. Então não deixa passar o frio. E por dentro ela é toda fofadinha aqui, ó. Aprovada. O pé fica quentinho, quentinho. Vou até colocar porque tá muito frio aqui. Meia aprovada. A mão tá também super aprovada. Não vou passar o frio aqui pra dormir. E pessoal, gostaria de agradecer todo mundo que chegou até aqui. Os novos inscritos, aos antigos inscritos também. Não deixem de acompanhar a gente, de se inscrever também. De deixar seu comentário também. E... Antes que você esqueça, só te interrompendo aqui. Esquecer também, não esquecer também, de agradecer a todo mundo que nos mandou mensagem. Perguntando se a gente precisava de ajuda nas outras redes sociais, né? Não só aqui, mas nas outras redes sociais também. Que quem nos acompanha por lá. Nos perguntou se a gente precisava de ajuda. Se a gente tinha conseguido. Se queria ir pra casa deles. Né, Tati? Teve muita gente que perguntou isso. Mandou mensagem pra gente oferecendo apoio. Muita mesmo. Porque assim que a gente conseguiu ter internet pra postar. Como teve um delayzinho, né? Porque a gente ficou três dias sem internet. Nós recebemos muita mensagem. Muita, muita mesmo. De muitas pessoas querendo ajudar a gente, né? Oferecendo um banho até quente, hein? Eu gostaria de agradecer muito mesmo. Nós gostaríamos de agradecer, né? Todos vocês. Acabou que, igual a Tati falou, como a gente ficou sem internet. Então, o vídeo acabou atrasando. Então, na hora que a gente publicou o vídeo. A gente tava meio que quase no final já do problema. A gente já tava na oficina, né? Então, a gente acabou não aceitando a ajuda. Porque a gente já tinha passado pela pior fase, né? Pior fase, é. Mas, muito obrigado, tá, gente? Cada um de vocês que mandou mensagem. Obrigado mesmo. Eu finalizo o vídeo por aqui. E aguardem os próximos capítulos. Inclusive, a gente vai conhecer depois umas vinícolas, né? E umas lojas de chocolate. Então, se você já quiser saber sobre isso, acompanhe os próximos episódios. Valeu e fui!